Música Uma vez é um prazer estar aqui na Campus Party Há um ano atrás eu era campuseiro, junto com meu amigo Ricardo, que está aqui na primeira fileira também E depois, ao longo do ano passado, a gente participou de algumas campos em Brasília, Salvador, Belo Horizonte E agora aqui na CPBR11 Então, prazer falar com vocês, vamos fazer algo bastante interativo A gente vai ter tempo pra fazer bastante interação e pergunta Valendo o livro também, assim como a Flávia sorteou alguns aqui A gente vai incentivar com o nosso livro de Zup Talks Tá sendo vendido aqui também Hoje, o nosso papo vai ser sobre empreendedorismo Estamos no palco correto E a ideia é tentar comparar um pouquinho as diferenças entre empreender no Brasil Nesse movimento de startup e empreender no Vale do Silício O som tá bom? Vocês conseguem ouvir aí atrás ou não? Tá beleza? Dá pra ouvir? Todo mundo? Vamos lá Primeiro, assim, não vou ficar fazendo muitas delongas aqui de apresentando Mas a minha carreira começou em computação e tecnologia aos nove anos Quando eu me apaixonei por esse microcomputador que está aqui, Apple II A gente fez um curso no colégio de informática E me apaixonei por aquilo Sabia que eu ia trabalhar com programação, com desenvolvimento, com computação a vida inteira Foi nessa época que eu conheci um amigo, Ricardo, aqui Então eu fui privilegiado porque com nove anos eu sabia que eu ia trabalhar com isso pro resto da vida Não sabia onde E durante minha carreira fui trilhando esses cursos de informática, computação Fiz mestrado também em engenharia de sistemas Até chegar em algumas empresas que eu trabalhei O Achei foi a primeira startup que eu trabalhei Minha primeira carteira assinada realmente era um site de busca Naquela época que não havia Google ainda E depois trabalhei em algumas empresas até chegar na Microsoft Em 2007, onde eu estou há 10 anos Mas o mais importante, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui A gente pode depois conversar no tempo de perguntas Foi que há dois anos atrás Eu tive umas interações com pessoas de outros ecossistemas Que eu não frequentava e que mudaram a minha vida No Vale do Silício e em outros locais aqui do Brasil também E é disso que a gente vai falar Mas como eu falei do Apple II, que é um computador Que mudou toda a minha trajetória profissional E a gente ia ter hoje aqui 20 e 30 No palco Field of Future, o palco principal Vosnia Aquele não veio Eu queria falar para vocês que todo mundo nesse planeta é acessível A gente fez um movimento Fez um evento ano passado Na minha terra, Volta Redonda E esse evento se chamava Vale Digital E lá levaram o computador para o palco Eu tirei uma foto com o meu amigo Ricardo Que a gente fez o curso junto lá com 9 anos E aí, ano passado, um amigo em comum Tinha contato do Vosniak E eu falei, poxa, manda essa foto para o Vosniak Para ele ficar feliz Para ele ver que a gente está com o computador dele Que mudou a minha vida Hoje eu estou com 41, mas com 9 Eu me apaixonei por esse computador E aí ele me deu o e-mail E eu mandei o e-mail para o Vosniak E ele respondeu E aí eu estava nutrindo contatos com ele Para poder chegar aqui no Campus Paranhas E querer tirar uma foto com o Vosniak Todo mundo queria, mas ele não vem Mas de qualquer forma A primeira mensagem é Todo mundo é acessível Você consegue conectar com qualquer pessoa Desse planeta Basta tentar Se você não tentar, você não vai conseguir Foi assim que eu conheci muita gente ano passado E foi assim que eu continuo conhecendo pessoas legais E ele ficou super feliz com a foto E falou, vamos manter esse espírito De tecnologia aí vivo E eu fiquei super feliz com esse e-mail Esse e-mail eu guardo Eu vou fazer um quadro dele um dia Mas começaram a nossa história Em 2006, 2016 Eu estava prestes a fazer 40 anos E eu tive uma viagem A trabalho pela Microsoft Para Seattle E resolvi ficar alguns dias Por minha conta no Vale do Silício Para conhecer aquela região Que eu não conhecia Até então Mesmo sendo da área E também muito motivado Porque eu vi uma estatística Numa revista Que foi esse gráfico aqui Que mostrava a média de idade das pessoas Em empresas de tecnologia E aí a empresa que eu trabalhava A Microsoft a média de idade era 33 anos Eu já estava com 39 Falei, estou ficando velho Eu vou virar dinossauro O Facebook, LinkedIn 28, 29 anos de média Média de idade de todo mundo Então tem muita gente mais nova também E tem alguns mais velhos A empresa dessas tecnologias Das principais Que tinha uma média mais alta Era HP E mesmo assim Era 39 anos Que era o que eu tinha naquela época E aí motivado por isso Eu falei Deixa eu tentar conhecer um pouco mais Essa região chamada Vale do Silício E resolvi fazer um tour No Vale Em 2016 E aí fui também Conectando com várias pessoas Na cara de pau Pelo LinkedIn Ou pelos contatos que eu tinha Para poder conversar E fui em vários cafés também E conhecia pessoas Me apresentavam lá E começavam a conversar com eles Sobre o que eu fazia Sobre o que eu estava querendo fazer Entendendo o que eles tinham de ideia Vendo no olho de cada um Que tinham sonhos Que cada um achava Que ia ser o novo Zuckerberg Ou o novo Bill Gates E etc Isso foi transformador Esse contato que eu tive Em 2016 Lá em São Francisco Foi bem interessante E aí Chega o momento Que a gente vai falar Das três diferenças A gente vai pegar Três aspectos importantes De empreendedorismo Tanto lá fora No Vale do Silício Especificamente E no Brasil Que é o momento De você fazer um protótipo Fazer um produto mínimo viável Seria o primeiro O segundo momento De você levantar fundos E continuar pegando investidores E captando investimentos Para o seu negócio E o terceiro Press release Gerar marketing Gerar awareness Gerar imprensa E aí tem uma camisa Que resume isso Que eu comprei Um tempo atrás também Que fala disso aqui De você prototipar De você codificar E de você estar Constantemente Trabalhando com Levantamento de mais recursos E aí Para que fique mais fácil Para que vocês Não esqueçam desse slide aqui E como está muito calor Também é o momento De eu tirar minha camisa aqui E vocês vão ficar vendo Vamos lá Agora temos a cola Aqui na minha camisa Que não dá para deixar Aqui no mesmo slide E aí pessoal Eu vou apresentar Duas startups Que eu fundei Que eu acabei Trabalhando junto Como cofundador Ou como fundador No caso da Atitude Infinita Uma no Brasil E uma no Vale do Silício E vou comparar Esses três aspectos De MVP A parte de levantamento De recursos Captação de recursos E a parte de Pres-release De marketing Imprensa A primeira delas É a Atitude Infinita Uma startup social Que eu fundei Há um ano e meio atrás Onde a missão era Levar conhecimento De empreendedorismo De inovação De profissionais Que são influenciadores Em várias áreas Para dentro do meio acadêmico E aí eu fiz de provocação Para falar que o que a gente Aprende na faculdade Nas escolas Tudo mais Não é o conhecimento Do mundo real E graças a Deus Nenhum professor Nem aluno brigou Porque eu achei Que vai ficar ofendido Porque eu falar Que o mundo real É lá fora Não na faculdade Mas a ideia então Com a Atitude Infinita É a gente trazer Profissionais E empreendedores De várias áreas Para dentro Das escolas Para dar aula Como se fosse um professor Durante um período De tempo Então ano passado A gente fez o primeiro MVP O meu MVP da Atitude Infinita Foi um evento chamado Outubro com Atitude Onde a gente fez Quatro eventos Quatro sábados Uma super aula De três horas Com vários profissionais De diferentes áreas Falando um pouco Da sua história E levando um tema Específico Sobre empreendedorismo Inovação e carreira Para aqueles alunos E acreditem Com quatro interações Quatro conexões Com pessoas Que não são professores Não são do meio acadêmico Você transforma a vida Muda a vida De muitos jovens Que estão na faculdade Ou estão no ensino médio Por exemplo E aí Então a gente fez Na primeira aula Por exemplo Eu abri junto com o Ricardo Que está aqui na primeira fileira E a gente colocou Duzentos e poucos alunos Num teatro E foi a abertura Desse outubro com a Atitude Foi muito bacana A Atitude Infinita Ela não tem fins lucrativos É uma startup social A ideia é Que a gente Tenha patrocínios Investimentos Como a gente fez Mas todo o dinheiro Seja revertido em prol Do evento que a gente está fazendo Dos alunos E tudo mais E aí o segundo momento É o momento Vale do Silício Eu através da exposição E conexão com muita gente também Eu me juntei com dois amigos Um que eu já conhecia De longa data E um outro Que eu conheci Nesse projeto Especificamente Os dois moram No Vale do Silício E falaram Vamos fundar A gente tem uma ideia Uma proposta De uma solução aqui Para poder conectar pessoas No mundo real Usando realidade aumentada E a gente queria O seu apoio Para a gente poder fundar Transformar essa ideia Num negócio E aí em julho do ano passado Eu fui para lá Para poder Pela segunda vez Depois daquele tour Que eu tinha feito Em 2016 Fui para lá Para a gente poder fundar Uma empresa E aí aprendi para caramba Como é que funciona Fundar uma empresa Uma startup Transformar isso tudo No papel formalizado Captar investimentos Etc No Vale do Silício E aí Além de mostrar a ideia O Flitter Hoje ele está disponível Para o mundo inteiro Tanto para iOS Quanto para Android E quando a gente vai conversando Vocês podem ir baixando E tudo mais Qual é a proposta? A gente foi chamado De mistura de Tinder Com Pokémon Go Porque a ideia É um aplicativo de namoro Mas tem realidade aumentada Então Basicamente Imagine que vocês estão Aqui na Campus Party Ou então numa boate Num clube à noite E você começa a pegar O seu celular E começa a escanear Assim o ambiente E começa a aparecer Bolhas em pessoas Meninos procurando meninas Ou meninas procurando meninos E você consegue ver as pessoas E você clica E começa a ver O que ela gosta E pode conectar Dar um like Tenta gerar um match Ou não Essa é a proposta Do Flirta Então é a minha startup Do Vale do Silício Podem baixar Aqui embaixo Já tem vantagem Para perguntar Depois ganhar livro também Vai lá Vamos instalar o aplicativo Pessoal Então Duas startups Totalmente diferentes Uma social Mas no Brasil E a outra nos Estados Unidos No Vale do Silício Passando pelas três fases Que eu comentei A fase de protótipo A fase De levantamento de fundos E a fase de prez-lease Vamos tentar Comparar Um pouco Como funciona Lá E cá Então a primeira fase Primeiro assim Se eu vou desenvolver Um produto Uma solução Eu tenho que pensar Qual é o problema Que eu estou resolvendo No caso Da atitude infinita Eu queria Trazer conhecimento Que a gente tem Do mercado profissional E do mundo empreendedor Para dentro das escolas Porque eu acreditava E continuo acreditando E muita gente Já concordou comigo Que as escolas Não preparam pessoas Para empreender Certo? Então eu preciso Trazer pessoas Que são empreendedoras Que tem conhecimento Para dentro das escolas Então esse é o propósito Da atitude infinita No Flirter O propósito É conectar pessoas A gente via Os aplicativos Até então existentes Como o Tinder Por exemplo Que é o principal E você tem Uma carta de baralho Aleatória Que você Os meninos Escolhe As meninas vão gostando As meninas E etc Mas o match É uma coisa Que o Tinder Vende isso Ele vende likes Ele vende swipes Para você falar Para cartas E a gente não queria Fazer isso Eu queria pegar Um ambiente Como a Campus Party Que tem hoje 15 mil pessoas Circulando por aqui E se você quiser Ver as pessoas Que estão aqui Que tem mais ou menos Um potencial de match Com você Você pode poder ver E conectar com ela E ser um quebra-gelo Para quem é tímido Por exemplo Tem que às vezes Vergonha de falar com a menina Ou o menino Falar com o menino E aí você Com o aplicativo Você pode brincar E quebrar um pouco Esse gelo Como as pessoas Que brincavam de Pokémon Go no parque Lá eu a caçar Pokémon Começavam a virar amigo Às vezes Então essa é a ideia Então E aí lembrando Quando você vai fazer Um produto Um protótipo O seu MVP O produto mínimo viável Você precisa Pensar não apenas Na codificação Mas No seu Protótipo No seu Storytelling Então No caso do Flirta Por exemplo Antes de começar A sair codificando Etc Era preciso criar Uma plataforma Que fosse amigável Para o usuário User experience Qual vai ser a experiência Do usuário O que eu vou fazer De diferente Para encantar O meu usuário Então Essa primeira fase Do MVP Não é só codificar Sair fazendo Sisteminha Fazendo meu app É pensar no protótipo E aí o legal da história Então eu tenho que pensar Em vários aspectos Eu tenho que pensar Em codificação Em user experience UX A experiência Do meu usuário E Tenho que pensar No conceito Já de desenvolvimento ágil Obviamente E de DevOps De desenvolver E colocar coisa operacional Mas aí Para eu desenvolver O meu MVP Que é o meu produto Mínimo viável O meu piloto Eu tenho que fazer Um protótipo E eu gosto muito De um termo Que a Flávia me ensinou Que é o provotype Você fazer um protótipo Provocativo Para atrair atenção Você tem que fazer Algo diferente Inovador Então o seu protótipo Ele tem que ser provocativo E tem que chamar atenção De investidores De pessoas interessadas A unir o projeto E basicamente Qual é O grande problema Que a gente tem hoje No Brasil Eu vou depois Fazer a comparação Mas muita gente Tem uma boa ideia E não conhece ninguém Para codificar E além disso Tem medo Que aquela ideia Seja roubada Se eu falar para alguém Eles vão roubar minha ideia E vão fazer tudo sozinho E eu não vou acontecer nada Esse é o primeiro grande erro A ideia por si só Não vale nada E um conceito Que a gente não usa tanto aqui Que deveria usar mais E que lá fora Se usa muito É o crowdsourcing Você não precisa conhecer O programador Se o cara está no seu bairro Ou na sua cidade Ou no seu estado Para desenvolver A sua aplicação O que você quer fazer A gente usou E aí eu vou dar Um exemplo real A gente usou Essa plataforma Chamada Upwork Que é uma plataforma De crowdsourcing Onde você tem serviços Não só de desenvolvedores Mas também de Pessoas que fazem Toda a plataforma Interface gráfica User experience Pessoas que fazem A parte de design E etc E aí você pode Contratar por ali E a gente contratou Um time de 5 desenvolvedores Para iOS Para Android E caras que conheciam muito Porque a Apple Lançou ano passado Um kit de realidade aumentada Chamado AR Kit Era super novo E ela lança Antes de lançar O novo iPhone Que era em setembro E a gente queria Programadores Desenvolvedores Que sabiam muito Daquele kit já Para fazer o desenvolvimento Em realidade aumentada E o que aconteceu Se a gente procurasse Mesmo no Vale do Silício Ou aqui no Brasil Eu não ia saber Quem são essas pessoas É difícil A gente foi na plataforma E aí você tinha Programador super experiente Que cobrava 60, 70 dólares Por hora Para desenvolver E outros intermediários Que eram 40, 30 dólares A hora E outros que estavam começando Tinha um preço mais barato 15 dólares a hora E aí você vai planejar O seu mix Para contratar Aqueles caras que são fera Para algumas etapas Do projeto E vai balancear Então a gente contratou 5 profissionais Dois para desenvolver Em IOS Um para desenvolver Em Android Um para fazer UX E um de DevOps Pela plataforma De crowdsource Então essa é Uma primeira grande Diferença De cultura E saibam que Nenhum desses cinco Estavam nem nos Estados Unidos Nem no Brasil Tinham dois na Dinamarca Um na Suécia Estavam espalhados pelo mundo E a gente usou E tem uma relação De confiança estabelecida Os pagamentos são feitos De forma correta também E existe No Brasil Plataformas como essa Tem algumas Eu conheço essa aqui Chama Workana Mas eu não conheço Quase ninguém que usa Por não confiar Por achar que o cara Vai roubar a sua ideia Etc, etc, etc Então a gente consegue Fazer algumas coisas também Que a gente aprende lá fora Ou que são feitas No Vale do Silício Aqui Mas tem que tentar O que não dá pra fazer É então No primeiro grande ponto Eu falei que A gente ia falar De três diferenças No primeiro grande ponto É No Brasil Há um mito De que Se eu falar a minha ideia Todo mundo tem uma ideia Genial Pra fazer um novo Unicórnio aqui Uma empresa que vai virar Um bilhão de doses Mas ninguém fala pro outro Porque tem medo De ser roubado Quem aqui Já entrou no Starbucks Ou em qualquer café Aqui de São Paulo Ou de qualquer cidade Que você foi Sentou Começou a bater um papo Com um estranho Que você nunca tinha visto Na sua vida E falou da sua ideia Pra ele Quais são os seus projetos O que você já pensou E compartilhou E de lá saíram com uma ideia De fazer alguma coisa junto Alguém já fez? Levanta a mão Quem já fez? Uma pessoa Duas Três Pronto Tá bom Quatro, cinco Beleza Tô me sentindo agora aqui No Vale do Silício já quase É isso A cultura tem que mudar Não dá pra ter medo De roubar a ideia A ideia não vale nada Ou se vale alguma coisa Vale 10% A execução vale no mínimo 90% E a outra coisa é assim Ah, você conhece um programador aí Bom Pra desenvolver um aplicativo Pra mim? Eu não preciso conhecer Eu vou usar plataformas De crowdsourcing Que fazem isso E isso não é o Glauter Que tá falando Se você leu aquele livro Organizações exponenciais Eles usam esse conceito Se vocês leram Outro livro muito bom Publicado ano passado Espírito de Startup Tudo ao mesmo tempo agora Ele fala disso também Essa parte especificamente Quem escreveu Foi o meu amigo Ricardo Que tá aqui também Então É preciso mudar esse conceito Não preciso conhecer um programador E lá fora acontece isso Cara, conheci uns caras No Starbucks Comecei a conversar A gente saiu de lá Com um projeto Depois de algumas semanas Ele tava com o aplicativo Feito na nuvem Ou depois de alguns meses Já tinha um protótipo Pelo menos A gente subiu uma página Uma landing page Comprou uma URL Colocou lá Um design legal De qual seria a ideia De forma gráfica E a partir daí Eu comecei a captar Um monte de e-mail De usuário Que foi isso que a gente fez Com o Flirta A gente colocou uma página Com uma foto Aquela foto que eu mostrei No início lá De um cara Colocando o celular Na frente de uma garota Com um número de média Percentual, etc E começamos a ter Uma mail list Conseguimos 15 mil usuários Que estavam Cadastrando o seu e-mail Que queriam receber a notícia Muito antes do app sair E foi através dessa landing page Flirta.co Que a gente captou E mostrava pra investidores E assim conseguimos Capitar 300 mil dólares Então, o primeiro mito A gente já falou A parte de você Fazer um protótipo Pensar em usar crowdsourcing Não ter que Preocupação de roubar A sua ideia E não ter que Conhecer o programador Você vai contratar O serviço É profissional O segundo Que é uma etapa Talvez das mais difíceis E que continua sempre Por isso que A captação de fundos Continua pra vida inteira Porque você precisa Depois de marketing Etc Para promover o seu produto A gente vai comparar de novo Como que a gente fez No caso do Flirta Lá no Vale do Silício A gente Foi conversando com pessoas Que já estavam Dentro do Vale do Silício Pra nos colocar lá dentro Em termos de network Qual é o O escritório De advogados Ou de contadores Junto que fazem serviços De formalização De empresas Que criam Que estão acostumados A lidar com startup E aí Um Uma pessoa que a gente conheceu Apresentou a gente Pra esse escritório Chamado WSGR Que é super renomado Super reconhecido No Vale do Silício Que já tinha aberto Várias empresas De nome E que são reconhecidas Mundialmente Como WhatsApp Skype A própria Apple Uma empresa de 40 anos E eles tem essa cultura E aí o que acontece Tem um custo Pra fazer isso Essa empresa cobra 10 mil dólares Pra você formalizar A sua empresa E registrar E abrir E depois eu vou Falar a diferença De como é feito o processo Não vou fazer spoiler Aqui agora Mas basicamente Você entra em contato Os caras são super profissionais Você define todo O seu capital social Define qual é O formato Da sua empresa Se é fechada Se vai ser aberta Se vai ser uma INC Uma corporação Etc E os caras te ajudam E eles cobram 10 mil dólares Não à vista Você vai pagar Eles fazem de uma forma Que eles vão te ajudar A abrir uma conta A formalizar os investidores Que vão ser os primeiros Os investidores anjo E aí quando entrar O primeiro investimento Você vai pagar Pra eles Os 10 mil dólares Claro que se nunca entrar Você vai ter que pagar Pra eles de alguma forma Mas eles fazem de uma forma Tão bem feita Que te ajuda Até nisso Então estimula A empreender E além disso Você precisa de abrir Uma conta Da sua empresa Da sua pessoa jurídica E aí O próprio escritório Recomenda Um banco Que está acostumado A trabalhar com startups Chamado SVB Silicon Valley Bank E você acessa Abre a conta no banco Sem ter que ir na agência Tudo remoto Online De forma organizada Acesso a internet Cartão de crédito Etc Cartão corporativo Isso tudo funciona E é ágil A gente abriu a empresa Numa tarde Falando com o escritório Eles tem um portal E não teve um papel Não foi gasto um papel Pra você assinar nada Um portal que eles tem Com 31 passos Você vai passando passo a passo Os caras te dão Um manualzinho Pra orientar E aí você sai de lá Com a empresa pronta Definindo já os percentuais Que você vai ter Pra cada um dos cofundadores Dos investidores também E eles já vão te orientando E o banco Mesma coisa Você manda Contato por e-mail Manda documentação Depois que já está Com a empresa aberta E você abre Sem ter que ir na agência Nenhuma vez sequer E aí no Brasil Pra poder formalizar Atitude infinita Eu falei Eu quero formalizar Como uma associação Que é uma forma De eu fazer algo Pro terceiro setor Sem fins lucrativos Mas eu quero formalizar Eu quero abrir a empresa E tudo mais E aí eu fui no cartório E perguntei O que eu preciso fazer Pra formalizar a minha empresa Como uma associação Já tinha pesquisado Na internet Tem que imprimir lá Uma ata social Conselho Etc, etc Assinatura Falei com alguns amigos E aí cheguei lá A moça do cartório Me deu um papel Com um checklist De pelo menos Quinze coisas a mais Que eu tinha que reconhecer A fibra de todo mundo Validar não sei o que Fazer mais três formulários Que ela tinha pedido Que eu não tinha lido Lugar nenhum Então é assim que funciona Burocracia Papelada Lentidão Você não faz nada Você não consegue fazer Nem em uma semana Às vezes Demora muito mais Porque o cartório Que tem que fazer isso Não é integrado Com a Receita Federal Etc, etc Até você ter o CNPJ Demora É um parto E além disso Imagina a cena A gente abriu a conta Do Flita Lá no Vale do Silício No Silicon Valley Bank Sem ir à agência Nenhuma vez Como eu falei Imagina isso no Brasil Imagina eu chegando Junto com meus dois sócios Em qualquer banco Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Itaú Santander A gente senta E fala assim Eu quero abrir uma conta Pessoa jurídica Ah, tudo bem Aquele senhor Aqui na primeira fileira Que é o gerente De conta Pessoa jurídica Qual a sua empresa A minha empresa É um aplicativo de date Tipo o Tinder Com o Pokémon Go Você acha que o cara Vai falar assim Beleza, vamos te dar Uma linha de crédito Aqui de 50 mil reais 100 mil reais O cara vai rir da minha cara Ele vai achar que é piada Porque não há uma cultura No Brasil De você abrir uma empresa Uma startup Que faz um aplicativo Que quer virar um unicórnio Etc E vai abrir uma conta O que tem é Vou abrir uma padaria Ah não, tudo bem Pode sentar aqui O cara vai abrir Não tem Essa cena nunca existiu Mas na minha cabeça Tinha várias cenas hilárias Que ia acontecer O cara ia rir E achar que eu tava brincando Com ele Não tem essa cultura E outra coisa Eu teria que ir na agência Eu nunca posso abrir Uma conta A pessoa jurídica Remotamente Sem ninguém conhecer Enquanto isso Como eu falei A formalização de uma empresa Que a gente fez No Vale do Silício 31 etapas Num portal online Sem ter que gastar Nenhum papel A abertura da conta Sem ter que ir na agência Nenhuma vez Totalmente remoto Então esse é o segundo Aspecto Levantamento de fundos Ah, eu não falei uma coisa Dentro desse segundo aspecto Que é o Foundry Rising Você tem o que? Captação de investidores Aquele escritório Que nos ajudou A WSGR Ele te dá Todo O processo Pra você formalizar No papel Os investidores Cada pessoa Que investiu No nosso negócio Se cadastrou Num registro nacional No caso nos Estados Unidos Como investidor profissional Investidor anjo Era um processo formal Não é de boca Mesmo sendo amigo As pessoas se formalizaram E se cadastraram Tudo Pela internet Portal Nada de papel E aí a gente entra No terceiro aspecto Você tem um negócio Que você Já fez o seu protótipo Já convenceu pessoas Que pra colocar dinheiro O próximo Papel principal O aspecto importante É você fazer Divulgação Marketing Gerar Awareness De todo mundo De qualquer forma Através de imprensa De posts Pagos Mídia social Etc Nos Estados Unidos Usa-se muito A sigla PR PR Que eles falam Press Release Gerar Releases De imprensa Pra atingir A massa Que você quer No nosso caso A gente Investiu Primeiro Que uma coisa Que existe lá Que a gente procurou Aqui Não existe É Eu tenho profissionais Lá Que conhecem Tem uma base De dados De um monte De e-mail De várias pessoas De imprensa Que tem conexões Com blogueiros Técnicos Com pessoas De revistas De uma audiência Técnica De inovação Ou de empreendedores E etc E você paga Por esse serviço A gente pagou 400 dólares Pra uma Jornalista Criar Um post Nosso Do Flirta Lá no começo Bem antes De código E etc E espalhar Pra uma lista Dela De mil pessoas Mais ou menos Que ela tinha Pessoas Que eram Influenciadores De imprensa Ou de alguma forma Tinha a ver Com tecnologia E aquilo ali Gerou pra gente Uma repercussão Durante várias semanas Vários meses Em vários locais Do mundo Tinha coisa que chegava Da China Pra gente E etc Porque a gente Pagou um serviço No Brasil Não se tem isso Não tem essa cultura Poderia ser Desenvolvida E a gente Teve repercussão Em um monte De local Pra divulgar Marca Pra chamar Atenção Falar que Que negócio É esse aí Esse negócio Que é Mistura de Tinder Com Pokémon GO Um aplicativo De dating De namoro Pra conectar Pessoas No mundo real Usando realidade Aumentada E aí Muita gente Chegou Procurando informação Querendo saber Como é que funcionava Quando seria Disponibilizado Porque a gente começou A fazer isso em julho E o aplicativo Só foi disponibilizado Em outubro Pra iOS Depois de novembro Pra Android Então essa parte De você gerar O press release Gerar Essa Essa informação Em massa De imprensa É super importante E outra coisa Você Tendo orientação De empresas Que promovem Eventos E você vai lá E destina Uma parte Do seu investimento De marketing Pra patrocinar Eventos Que vão ter Dentro desses eventos Outras pessoas Que são influenciadoras E que vão usar As suas próprias Redes pessoais Facebook Instagram LinkedIn Etc Pra gerar Então mais conhecimento E no fundo O que a gente quer No começo É difundir a ideia Difundir a marca Pra atrair investidor E depois Claro que investidor Você sempre quer Mas você tem que escolher Também quais investidores Que você vai ter E depois Divulgar Pra que o seu aplicativo Que já está disponível Na App Store No Google Play Pra que ele seja baixado As pessoas vão lá Procurem E consigam baixar E aí A gente teve Como eu falei Repercussão Não só Na mídia americana Como também no Brasil A gente chegou E conseguimos contratar Uma empresa Aqui no Brasil Existem empresas De assessoria De imprensa E aí você começa A fazer um pouco mais De awareness Sobre isso Então É importante Quando você vai pensar Na sua fase de marketing De divulgação da marca Se a sua startup Gera um aplicativo Pra você Fazer com que A massa de pessoas O máximo de pessoas Possível Baixem o seu aplicativo Então é importante Pra caramba Focar Nesses mecanismos E é um aprendizado De lá E aqui A gente continua Naquela coisa De Você conhece Alguém que trabalha Na Globo Você conhece Alguém que trabalha Na Veja Você conhece Alguém que trabalha Naquele portal Lá No Tecmundo No Tec Tudo Você conhece O Whindersson Aquele cara lá No Youtube Se eu falar Pra ele Divulgar Minha marca Todo mundo Vai baixar E tudo mais E não dá pra ser assim De perguntar Um pra um Vamos usar o poder Da rede Da comunidade Vamos usar o poder Da mídia social Vamos pagar Por serviços também De influenciadores De divulgação de marca Tudo Hoje em dia É negócio Tudo É comprado Vocês sabem Vocês já viram Na revista Veja Aquela lista Dos 10 livros Mais vendidos Já viram aquilo Até aquilo ali Pra alguns itens Que aparecem ali Aquilo ali é pago Pessoas pagam Pra ter o livro Ali com os 10 mais vendidos Então tudo é negócio E lá fora Eles sabem bem disso Aqui não A gente tem uma era Da inocência Ainda acha que tudo É bonito demais É romântico Não é assim Tudo é negócio Bom Aqui eu acabei não falando E aí assim É importante você Procurar Mesmo no Brasil Empresas de assessoria De imprensa Pra gerarem Esse mailing Essa divulgação Em massa Do seu negócio também Lá fora É muito mais comum Mas existem Serviços aqui Também E aí eu pergunto Pessoal Independente Se você vai Ter a sua startup Aqui Ou no Vale do Silício Ou em qualquer lugar A gente tem que aprender As coisas Eu já ouvi várias vezes Já participei De vários debates Onde as pessoas Se o termo O termo startup Interessadas em empreender Em criar startups Precisa transformar ideias Em negócios E aí gerar negócios E mais negócios E aceleradoras Que aparecem Investidores que aparecem E aí a grande pergunta Empresas E aí chega o momento E aí chega o momento hip hop E aí pessoal Independente se é Vale do Silício Se é Brasil Se é Singapura China Marrocos Japão Tem que ter propósito Você não pode apaixonar Pelo app que você está desenvolvendo Mas apaixonar pelo problema Ou pelo desafio Que você está desenvolvendo Isso é padrão Com isso E aquilo Até a Flávia já fez Um spoiler Da minha apresentação aqui Nesse movimento Que eu comecei Há dois anos atrás Eu comecei a conectar Com tanta gente E comecei a deixar De ser ilha Que eu tinha O meu emprego O meu cargo Ali que eu continuo Mas comecei a fazer Um monte de coisa Em paralelo Quando eu completei Quarenta anos Eu falei Eu vou me dividir Em dois de vinte Um continua fazendo O que está fazendo Na Microsoft E o outro Começa a fazer Algumas coisas Startup No movimento paralelo E isso me transformou Mudou pra caramba E quando a gente faz Por propósito O universo conspira a favor Eu deixei de ser ilha E virei ponte Conheci um monte de gente Conheci um monte de gente Que eu nunca conheceria Fazendo meu trabalho Como Microsoft E o mais bacana É que depois de tudo isso Essa metade de vinte Que estava fora da Microsoft Fazendo um monte de coisa De empreendedorismo Startup Começou a ficar mais feliz Do que um outro E o outro não estava triste não Era legal pra caramba Continua sendo Mas aí pra coroar Toda essa corrente do bem Esse universo Construindo a favor Ano passado Eu fui chamado Pra trabalhar Como líder de comunidades Da Microsoft Community Program Manager E saí da área de vendas Que eu estava nos últimos cinco anos E virei O líder Da comunidade De MVPs No Brasil Que são profissionais Top Que são evangelistas Técnicos Que são líderes de comunidade E que vai se trabalhar E aí os propósitos Desse Glaucia de vinte Fora da Microsoft Com o Glaucia de dentro Se uniu Porque eu passei a poder ser ponte Vinte e quatro horas Por sete Da minha semana Da minha vida Então Ser ponte E não ser ilha E aí com isso Você consegue Ter um bonequinho feliz ali E sentindo energizado Tanto no Brasil Quanto no Vale do Silício É preciso aprender Com o que eles tem lá E não achar Que a gente nunca vai ser igual Ou querer ser igual E não é isso É seguir Esses propósitos Essas convicções E a gente pode Com esses três aspectos Tentar unificar E não ser diferente E aí Só para reforçar Algumas mensagens aqui Acabei ano passado Fazendo o primeiro livro Junto com o Ricardo Para divulgar Esse tour Pelo Vale do Silício Todo esse movimento Empreendedor A gente publicou O Espírito de Startup Em maio do ano passado E com o movimento contínuo De conectar com pessoas Conhecer gente Participar de eventos Ir em várias faculdades Para dar palestra Gratuitamente No meu interesse Não era ganhar dinheiro Rolou um outro convite Que através de um brainstorming A gente gerou uma marca Que foi o dos UpTalks Que surgiu um novo livro Surgiu o grupo dos UpTalks Que é muito mais do que um livro Que a gente quer debater Esses temas de inovação Tecnologia Carreira O tempo todo E aqui na Campus Party Como eu falei Há um ano Eu estava aqui como campuseiro Junto com o Ricardo E aí a gente foi convidado Quando a gente lançou O primeiro livro A gente conheceu Um dos diretores da Campus Party Que convidou a gente Para dar palestra Nas outras Isso foi naturalmente O universo Construindo a favor A gente não foi atrás Surgiu esse convite E esse ano Nessa edição A gente além de palestrar A gente foi curador Desse palco aqui Então todos os seis Integrantes do grupo Dos UpTalks hoje Já deram palestra aqui Falta a última E a mais importante amanhã Então prestigiem O Ricardo Abreu 16 horas Nesse mesmo palco Aqui amanhã E ontem teve a Juliana A Flávia acabou de fazer Antes de mim No primeiro dia A Carol e o Marcos fizeram E a ideia é levar Esse debate Sobre carreira Inovação E empreendedorismo Para discutir Interagir E não fazer palestra retórica Onde o cara fica falando Aqui um tempão Você fica parado ouvindo E fala Ah tá pô Legal Baneiro Bacana E vai embora E você sentou aqui Saiu e não mudou nada Se todo mundo Que tá aqui sentado Ou em pé e atrás Foi embora Sem ter mudado nada Na cabeça Ou saiu aqui pensando Ideias Eu não fiz o meu papel E eu vou dar um exemplo Que eu dei hoje cedo Pro pessoal que tava lá Comigo no outro evento Foi Eu dei uma palestra Em BH ano passado Na faculdade Na UNA E tinha uma menina Que tava pra se formar Faltava um mês pra se formar Ela ia se formar em design E aí Eu perguntei pra ela Qual é a sensação De ter um diploma Daqui a um mês Ela falou Eu tô desesperada Você ficou quatro anos Estudando Agora tá desesperada É porque eu vou ter o diploma E não vou ter emprego Eu falei Mas o que é emprego pra você Não tem nenhuma empresa Contratando a minha área De design Eu falei Mas se você juntar Com algumas colegas Arquitetas também De repente Juntam alguns profissionais De carpinteiro Pedreiro Pintor Formam uma startup Começam a oferecer serviço Na sua cidade BH São Paulo Rio Grandes cidades Que precisam desse serviço Ela começou a notar Um monte de coisa E saiu feliz Que ela não tava considerando A ideia de ser empreendedora Ela só pensava em ter o diploma Pra trabalhar pra alguém Mas não tinha emprego Então ela tava desesperada Quando você muda a mente Começa a pensar Eu posso empreender Eu posso ter uma ideia aqui Fazer uma startup E começar pequeno Fazendo pequenas coisas Depois eu vou crescendo E ela saiu de lá toda feliz Bom, aí vamos Vai ter daqui a pouco Também no outro palco Lá startups A gente vai ter um debate Onde eu vou fazer uma mediação Sobre blockchain Que é uma tecnologia revolucionária Obviamente Vai ser lá fora Às 19 horas E agora a gente abre Pra algumas perguntas também Pessoal Quem quiser perguntar O meu amigo Humberto Aí vai levar o microfone E a gente vai interagindo Boa noite Eu queria entender Vocês Ficou bem claro Que vocês validaram A hipótese De que as pessoas Iam usar o aplicativo Antes de existir o aplicativo Mas quando foi Que entrou o investimento E como vocês Conseguiram os investidores Primeira rodada De investimentos Foi com os amigos próximos A gente começou a falar Pra um monte de amigo Amigo do trabalho Amigo de faculdade Amigo que a gente conhecia Em vários momentos da vida No clube No final de semana Que jogava tênis com a gente Começamos a falar da ideia Falar Estamos desenvolvendo um aplicativo Que é isso aqui E mostrava lá Nossa landing page É só uma foto Do carinha lá Com o celular na frente da menina Com o número na tela dele lá E tudo mais Com esse Com essa visão E com esse discurso Do que a gente queria fazer Que é conectar pessoas No mundo real Usando realidade aumentada Em linha com o que a Apple Estava divulgando e investindo Que era uma coisa nova A gente captou Uma grande quantidade De investimento A primeira rodada Foi a mais importante Em termos de quantidade E foi com amigos próximos Pessoas que a gente conhecia Depois começaram a surgir Pessoas que a gente não conhecia Que não estavam Na nossa roda de amizade Que começaram a se interessar Por todo o movimento De marketing E de empresa Que a gente fez também Mas o primeiro momento É com pessoas próximas Que você tem conhecimento Que pode investir Network E no Brasil Eu estou falando disso Porque eu já tinha Algum tempo de trabalho Isso eu estou falando Ano passado Com 40 anos Para quem está começando Que não tem Uma rede de amigos Que trabalham Que tem um potencial Para investir No Brasil A gente tem Sebrae A gente tem A Associação Brasileira De Startups Anjos do Brasil Vários clubes Que você pode procurar E apresentar a sua ideia E tentar captar Com esses caras também Então é uma primeira sugestão Boa tarde Glauter Meu nome é Vinícius Peguei sua palestra No meio aqui Mas só por ser Do Silicon Valley Já chamo um pouco a atenção Você passou um tempo Lá Pelo que eu percebi E você viu que A cultura empreendedora Dentro do Silicon Valley É muito forte Quer dizer Quase 100% Só que acho que Eu acredito que eles foram Muito bem preparados Para entrar no Silicon Valley Pelo um ecossistema Empreendedor Sei lá No ensino médio No college No high school Você teve esse tipo De experiência Assim De jovens Antes de entrar Antes de entrar No Silicon Valley Porque eu acredito Que a resolução Desse problema Aqui no Brasil Pode ser essa De levar esse ecossistema Empreendedor Para jovens De ensino médio De ensino fundamental Para chegar A uma nova geração Que pode se tornar Gigantesca Essa cultura empreendedora Aqui no Brasil Mais do que ela já está sendo Mais do que já está evoluindo Qual foi a sua experiência Excelente Primeiro Eu nem fiquei tanto tempo Não Eu fiz um tour De dois, três dias Lá atrás Sem pretensão E quando a gente Foi fundar a empresa Os outros dois sócios Moram lá Mas eu continuei Na minha base No Rio Aqui no Brasil Trabalhando com eles E fui algumas vezes lá Mas eu acho que é isso Na verdade Lá Eu conversei com vários Jovens Estudantes Em nível de faculdade Ou nível de segundo grau Ensino médio Em cafés E eu chegava Me apresentava para eles Pô, eu trabalho na Microsoft Vamos conversar aqui um pouquinho Mas eu estou com um movimento De startup também Lá no Brasil E vários Abriam a ideia Que eles tinham para mim E com brilho nos olhos Achando que ele estava Me apresentando um novo Facebook E eu ficava Pô, super motivado também Legal para caramba E eu acho que isso só É o que está faltando Um pouco mais aqui Mas a gente já mudou bastante O Brasil já evoluiu Para caramba Nos últimos dois anos para cá E não veio assim Lá também Tem esse gap No meio acadêmico De ensino empreendedor Tem uma ou outra Faculdade que oferece Um curso extra De extensão de empreendedorismo Lá em Stanford Principalmente Mas não é assim também A pessoa se forma lá Com a mesma cabeça De trabalhar para alguém E arrumar um emprego Mas só que O que acontece Que o ecossistema lá O ambiente lá Como já teve vários exemplos De jovens Com 21 anos 20 e poucos anos Que fundaram o negócio Que o negócio ficou bilionário Como o cara do Snapchat Por exemplo Que com 27 anos Vendeu o Snapchat Por 16, 18 bilhões De dólares Tem vários exemplos O que falta aqui no Brasil São esses exemplos No Brasil A gente tem a mania De criar fake actors Os heróis falsos Que a gente gera Na verdade O fulano É o Zuckerberg brasileiro Não tem Zuckerberg brasileiro Não existe Me fala um cara do Brasil Com 20 e poucos anos Que fez uma empresa E a empresa ficou bilionária E o cara ficou Celebridade Como o Zuckerberg é E tudo mais Entendeu? Tem alguns caras muito bons O Tales, por exemplo Do Easy Tax Fez um negócio muito legal E teve sucesso E fundou E depois vendeu o Easy Tax Está com a sua segunda empresa agora Mas assim A gente não tem ainda Então com exemplos do Tales E outros mais E vários exemplos Que a gente pode começar a buscar A gente começa a gerar Esses exemplos Para outros jovens A terem coragem de fazer E com a atitude infinita Que eu falei Que é a minha startup social Do Brasil A minha ideia é essa É levar o conhecimento empreendedor Para dentro das escolas Ensino médio E universidade principalmente Para poder estimular Esse pensamento diferente Cinco minutos Pessoal Mais perguntas Aqui Glauco Tudo bom? Meu nome é Gustavo Eu sou empreendedor Há sete anos Já consegui falir com sucesso Mas cinco startups Legal, ótimo E hoje eu faço parte De uma startup Que saiu ali Do momento de seed A gente está indo Para o Série Z Agora Pelo meio do ano Excelente E tudo que você falou Achei super interessante Mas ela é muito No ponto do Elistate das startups Você fazer Trabalhar com os desenvolvedores Fazer o PR ali A minha pergunta é Especialmente quando se fala De desenvolvimento De abrir o teu software E tudo mais Quando você faz isso Sem ter uma equipe interna Deve Para acompanhar o produto Para maturar o produto Para fazer todo o trabalho Qual que é o passo Qual que é Onde que a gente Falta esse gap ali Para estar conseguindo trabalhar Porque tu está Terceirizando uma parte crucial Quando a gente fala Que você é uma empresa De tecnologia Eu digo isso Porque no dia a dia Da empresa ali Lá em Florianópolis A gente tem vários desafios E como é que você Vislubra isso Como você se prepara Para essa transição Excelente pergunta Pergunta de quem sabe Porque A gente começou Fazendo esse Essa contratação Do crowdsource Dos devs Como eu falei De tudo mais De o ex Mas A gente se preocupou Com isso Lá no comecinho E tinha sempre a figura Um dos cofundadores Uns dos meus sócios Ele era o cara Que fazia integração Ele tinha o negócio A visão de todo O aplicativo Na cabeça dele também E ele buscava E conectava as pontes E mesmo assim Passado as primeiras semanas De desenvolvimento A gente usa a metodologia ágil Para desenvolver A gente colocou Um outro contato nosso Do grupo Que estava lá junto Para ser Para começar a se apropriar Do que estava sendo desenvolvido Para não ficar na mão Dos caras lá Da Dinamarca E etc Então é isso O crowdsource é importante Mas você tem que ter o domínio Do que está sendo desenvolvido Porque é seu O código fonte é seu E amarrar juridicamente Que o que está sendo desenvolvido É seu É da empresa E não dos caras Perfeito Então a gente fez isso A gente foi colocando Pessoas próximas da gente Para estar na equipe Mas não Eu não queria que aquele cara Desenvolvesse tudo Eu contratei o desenvolvimento E continuo evoluindo com eles Mas eu tenho pessoas Que se apropriaram do código E da visão É isso que tem que ter Perfeito Aqui Opa, diga Boa tarde, Walter Boa tarde Eu vou tentar fugir um pouquinho Do foco da palestra Para fazer uma pergunta Bem simples e básica Tá Mas que eu já perguntei Para várias pessoas E cada uma me responde De uma forma Vou falar de outra forma também Pode mandar Quando a gente Tem uma ideia A gente Primeiro A gente vai definir O MVP E depois A gente vai prototipar E aí Validar a ideia E mostrar Para o real usuário Mas aí A minha pergunta é Você já passou Pela parte De validar a empresa Fazer com que ela Vire uma empresa Realmente Passar a ideia Do papel Para se tornar Uma empresa Em que momento Eu realmente Tenho que fazer isso Depois da Validação Possivelmente Depois da validação Mas em que momento Quando eu já tenho Certa quantidade de usuários Em que momento Entendeu? Não existe Uma resposta padrão Para a sua pergunta Rian Mas Vou dar os meus dois exemplos Ali O momento certo É o primeiro momento Que você tem necessidade De ter um CNPJ Ou um número de registros De empresa Para você conseguir Um investimento sério Ou um patrocinador Ou qualquer negócio Que você precisa fazer Você vai como startup Para pegar um primeiro público Fazer seu MVP Validar E começar a ganhar usuários Se você não tem Nenhuma necessidade De fechar um negócio Num contrato formalizado Por um patrocinador Ou vender um produto Num mercado real Etc Você vai indo Na informalidade da startup O conceito de garagem Agora No primeiro contrato Chega o investidor Eu quero investir na sua empresa Mas eu quero um percentual Eu tenho que estar No contrato social Etc Aí você vai ter que formalizar Ou no caso Da Estúdio Infinita Que é uma startup social Então eu tenho patrocinadores O cara quer formalizar Que eu li que ele quer Colocar no papel Aí eu tenho que ter O meu CNPJ Para poder fazer Então a necessidade Gera o momento certo De formalizar Senão você pode ir Como startup A vida inteira Mais uma pergunta A última A minha pergunta Tem uma galera aqui Muito boa O pessoal está ouvindo Bastante isso De ter a mentalidade Lá de fora Trazer as coisas Lá de fora Para cá Em contrapartida A gente tem Um exemplo aqui Que é absurdo A gente tem um Uber Da vida Que está brigando Uma gigante Brigando com o governo Que está massacrando Com um monte de regulação Com um monte de coisas Como é que a gente pode fazer Para enfrentar o governo E ter esse pensamento disruptivo? Boa pergunta Eu estava hoje Falando sobre isso É engraçado Que a gente fala De Uber Por exemplo Ou do AirBnB Ou Cubify E assim Para as leis Para governo Prefeitura Associação de táxi E etc O Uber é super inovador Porque vem um negócio Para o cara A empresa não é local Aqui Cada motorista É empreendedor E etc Então assim Acontece uma coisa Engraçada com inovação Para as leis Que são muito antigas E correm atrás Do prejuízo O Uber é muito inovador E gera esses conflitos Por outro lado Pelo ponto de vista De tecnologia E de inovação O conceito do Uber Está ultrapassado Porque o que é o Uber Ou o Cubify Ou o AirBnB É um mediador Uma empresa mediadora Entre quem está oferecendo O serviço E quem quer tomar o serviço Certo? Você tem o seu carro Quer oferecer a carona Paga E eu quero pegar a carona paga Quero contratar você Aí eu tenho que falar Com o senhor Uber Pagar para ele uma granazinha E eu pego o seu táxi Certo? E aí para isso Que existe em tecnologia Um conceito chamado Blockchain Que vai fazer o seguinte Esquece do Uber Vamos fazer a comunidade A rede toda Certificar que a minha Transação com você Ela é válida Eu vou pagar para você Para você me levar Em tal lugar Você vai receber Porque você está Me dando a carona E aí eu tiro o mediador Então vai ter um complicador Ainda maior surgindo Daqui a pouco Porque governo Não vai ter como Controlar isso Blockchain tem várias Aplicações Uma delas é essa Tirar mediador Entre quem está Prestando serviço E quem está Querendo tomar o serviço Daqui a pouco Às 19 horas Lá no palco Startup Makers A gente vai ter um debate Sobre blockchain Eu dou um exemplo Pior ainda Do que o Duva Que você me deu Bitcoin Como a moeda Criptomoeda Mais famosa do mundo Você tem uma moeda Que é baseada No blockchain E aí você tem pessoas Que tem dinheiro Bitcoin No mundo inteiro E aí você Extrapola até Fronteiras Se eu tenho Bitcoin Eu posso gastar no Brasil Nos Estados Unidos No Japão E Singapura Marrocos No Canadá E o governo Não controla isso O Banco Central Não controla isso Isso é um problemaço E era tudo que a gente queria Não era Pegar o dinheiro aqui E gastar em qualquer lugar Então assim Leis são sempre Correm atrás Do prejuízo E estão muito atrás Se o Uber É um problema inovador Para eles Para quem está trabalhando Com tecnologia Já está ultrapassado o modelo Estamos falando de blockchain 19 horas Todo mundo convidado No próximo palco Então esse é o modelo Leis vai estar sempre Correndo atrás Debatendo Olhando para o passado E não para o futuro Beleza? Obrigado pessoal Pela presença de todos E não para o futuro